Glória a Deus, igreja santa, ó cidade dos cristãos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, quem são os irmãos de Jesus? Por incrível que pareça, tem variadas versões a respeito disso e tem três mais conhecidas que são a vertente protestante, que quer de todo jeito dar filhos a Nossa Senhora, sem existir esses filhos a versão católica, que subentende que Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto por isso ela não teve outros filhos e que esses irmãos de Jesus são parentes de Jesus, são primos de Jesus e outros familiares. E existe aí uma versão, que é a versão do Rodrigo Silva, que a igreja católica se realmente ela dominasse a história e manipulasse as escrituras, como essas pessoas dizem se a igreja quisesse manipular a história como eles falam, a igreja usaria essa versão de Rodrigo Silva que é a terceira versão, que vem falar de filhos de São José de um primeiro casamento mas nenhuma das duas é a versão católica. A versão católica é a de que são parentes de Jesus são pessoas próximas de Jesus, primos, quem sabe até amigos, familiares da mesma tribo, do mesmo clã que chamavam irmãos, que se chamavam irmãos. Só que ele fala algo bem interessante a respeito dos irmãos de Jesus, dar em ordem em Jesus, falar com autoridade em Jesus, com Jesus que se Jesus fosse o primeiro, isso não era possível dentro da cultura e tem outro detalhe que ele vai falar sobre João no alto da cruz com Nossa Senhora e Jesus entregando Nossa Senhora a João. Então assim, vou deixar aqui que ele fale a vertente que nós queremos é a católica a versão católica, apesar que ele não fala bem como nós falamos mas a protestante é a menos, menos possível menos possível a protestante. A de Rodrigo Silva aí, de um suposto primeiro casamento de José a igreja também não pensa assim. Mas veja aí o que ele vai falar eu achei um tanto interessante essa colocação dele Essa é uma boa pergunta. Nós temos três hipóteses aqui A primeira hipótese defendida mais pelos protestantes dizem que eram filhos de Maria e José depois de Jesus, irmãos mais novos Maria teve outros filhos depois de Jesus. Essa é a hipótese dos protestantes Joaquim Jeremias trabalha com isso e outros teólogos mais Os teólogos católicos, talvez por acreditarem que Maria teve uma virgindade em perpétua já dizem que não eram irmãos de fato de Jesus, mas parentes É só uma observação aqui não é talvez por acreditarem mas é exatamente por isso porque nós cremos que Maria é virgem antes, durante e depois do parto Acreditando nesse dogma da virgindade perpétua de Maria nós cremos que Maria não teve outros filhos Maria não teve outros filhos Certo? E tem fundamentos bíblicos aos montes para mostrar que não foi Porém, não são ipsis litre Não são assim, tipo Maria não teve outros filhos Os irmãos de Jesus não são filhos de Maria Então não tendo essas colocações ipsis litre assim, escancarada aí os protestantes não aceitam Por quê? Porque a questão do protestantismo não é como eles disseram voltar às escrituras mas é voltar a se opor à igreja católica como Lutero fez Simples assim Vamos lá Essa vertente católica é a verdadeira Mas ele vai dizer que não vai ficar nem com a protestante nem com a católica Ele vai colocar uma terceira e essa terceira a argumentação que ele coloca aí ela fundamenta fundamenta a a versão católica com exceção do primeiro casamento de José Olha essa vertente dos irmãos, dos primos ou parentes seria São Jerônimo, por exemplo Eu vou trabalhar uma vertente um pouquinho diferente mas eu não sou o único que pensa assim, não Jesus foi o primeiro filho de Maria isso é fato Ele era o primogênito de Maria Nós sabemos a Bíblia coloca assim Então esses irmãos de Jesus só podem ser todos mais novos do que Ele Mas aí eu tenho um problema Porque quando Jesus está na cruz do Calvário Ele vira pra João e fala o seguinte João que era o primo o discípulo amado Eis aí a tua Mãe Mãe Eis aí o teu filho E a tradição fala que João que teve que ficar cuidando de Maria porque ela não tinha outros filhos Então aqui isso aqui já é prova suficiente São João capítulo 19 já é prova suficiente Né É Esse texto bíblico aqui já já desmonta toda a possibilidade de outros filhos de Maria Só que os protestantes não aceitam Né Essa aqui é a pra mim é a base lá É a que mais destrói todo o argumento protestante Essa outra segunda que ele vai dar a respeito da posição e da maneira que os irmãos de Jesus falam com Jesus se Jesus fosse o primogênito também é uma questão cultural mas pra mim também destrói todo o argumento protestante se ela tivesse outros filhos porque se ela tivesse outros filhos por que Jesus precisaria do discípulo amado pra cuidar dela então não podia ser filho de Maria ah então não pode ser hipótese de Jerônimo não porque a palavra pra primo em grego é anepsios anepsios e ali no grego faz até o foio é irmãos mesmo outro indício que não podem ser filhos de Maria é que eles têm comportamento de irmãos mais velhos do Oriente Médio o primogênito é o mais respeitado da casa porque ele vai substituir o pai o patriarca jamais um filho mais moço altera a voz com o mais velho mas nunca não tem sentido isso eu sei que aqui a gente não tem nenhum pouquinho de respeito jovem briga grita eu tô pensando na letra do Oriente Médio então aqui esse segundo argumento que o Rodrigo Silva usa para fundamentar que esses irmãos de Jesus sendo Jesus o primogênito esses demais irmãos de Jesus não poderiam ser irmãos de Jesus porque uma questão aqui que nós precisamos entrar é a cultura da época a mentalidade da época na mentalidade da época de Cristo Jesus a mentalidade de famílias viver em clã em tribos aí alguém vai dizer não, mas a tribo a tribo as tribos as doze tribos de Israel já tinham sido dispersadas já tinham sido desmanteladas não existia mais as tribos sim poderia não existir as tribos porque estão espalhadas pelo mundo afora mas a mentalidade o pensamento o pensamento na época de Jesus ainda era esse pensamento de tribos clãs e eles viviam assim viviam tudo numa mesma casa numa mesma casa morava três, quatro famílias como nós conhecemos hoje o esposo a esposa e os filhos e viviam três, quatro famílias assim então essa mentalidade e esse desrespeito dos irmãos mais novos de Jesus para com Jesus isso era impossível era impensável na época daquele que era o primogênito que iria herdar tudo aquilo que era do seu pai inclusive o senhorio da casa sobre a mãe entre aspas ele ia ter a responsabilidade de cuidar da mãe de prover a mãe e seria senhor da casa tratando-se dos irmãos tanto é que você vê Isaac Isaú e Jacó Isaú e Jacó então era impossível porque foi que Jacó recebeu a primogenitura porque Isaú rejeitou e sendo Jacó aquele abençoado com a primogenitura ele é senhor se torna senhor da sua casa mas ele agora vai falar de uma outra coisa que se a igreja tivesse poder como eles dizem para manipular a história e quisesse fazê-lo teria teria feito isso pronto teria resolvido o problema inclusive colocaria um evangelho apócrifo nas escrituras ou algumas versões que falasse desse segundo desse primeiro casamento de José mas nova se nunca falar nem contra o seu pai nem contra o seu irmão e eles dão ordens em Jesus eles maltratam Jesus ele fala vai pra lá eles não podem ser mais novos que Jesus não falariam nesse tom com ele então tem que entender que eles eram mais velhos mas pra serem mais velhos se Jesus for o primeiro eu encontro a resposta no próton o evangelho e a colpa lá diz que José quando casou com Maria já era um homem avançado em idade e ele era viúvo e tinha filhos e filhas de um primeiro casamento então minha dedução é que eram irmãos Jesus apenas por parte de José só colocando aqui uma observação a igreja não crê nisso a igreja crê na virgindade perpétua de Maria e que esses irmãos de Jesus são parentes de Jesus somente aí deixa ele concluir o vídeo e não por parte de Maria o livro desse de todas as nações da autora Ellen White diz a mesma coisa aí ele vai aí argumentar Ellen White dizendo que diz a mesma coisa mas a gente não quer saber de Ellen White Ellen White pra gente não tem importância alguma então é isso meus irmãos aqui eu vejo um vídeo bem coerente mesmo não crendo na versão católica mas um vídeo bem coerente que traz argumentos importantes que são os argumentos dos irmãos de Jesus se fossem de fato irmãos de Jesus como Jesus era o primogênito era impossível o comportamento deles para com Jesus da forma que eles agem e se fossem irmãos de Jesus porque Jesus entregaria Maria sua mãe aos cuidados do evangelista São João que é filho de Zebedeu Tiago e João filhos de Zebedeu então João era filho de Zebedeu não tinha porque João ficar responsável pela mãe de Jesus se ele tivesse outros irmãos filhos da mesma mãe então Deus abençoe vocês e aí nós podemos ver nitidamente que a questão do protestantismo referente aos dogmas às questões católicas não é aclarar mas é simplesmente protestar ser contra só isso e mais nada Deus abençoe vocês até o próximo vídeo se Deus quiser não se esqueçam dê uma curtida no vídeo se inscreve no canal se você não é inscrito compartilha esse conteúdo e vamos evangelizar e também o nosso canal não está mais monetizado se você quiser ajudar veja na descrição do vídeo como fazê-lo amém o que fazê-lo o que fazê-lo